Na reação de coloração do 2-metilbutano em presença de luz ultravioleta, há formação de produtos monossubstituídos e HCl. O número de produtos monossubstituídos diferentes que podem ser formados é igual a qual? Então, vamos lá. Primeiro ponto é montar a estrutura do 2-metilbutano. Então, a gente vai ter 2-metilbutano. Então, no carbono de número 2, eu tenho um grupo metil. A cadeia principal tem 4 carbonos, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No carbono de número 2, eu tenho um grupo metil, tá? Então, vamos completar com os hidrogênios. Aqui vai ter 3, aqui vai ter 3, aqui vai ter 1, né? Apenas aqui 2 e aqui 3. Bom, então, está a estrutura do 2-metilbutano formado. E a questão fala de cloração. Então, a gente vai ter a reação com o Cl2, onde essa reação vai ser uma substituição, né? No caso, uma monossubstituição, onde vai sair para formar o HCl. Só pode ter a saída de um hidrogênio. E no lugar dessa saída do hidrogênio, vai entrar o cloro ali, né? Em resumo, é isso. Então, eu posso ter a saída do hidrogênio nessa ponta, aqui, nesse segundo carbono, nesse terceiro e nesse quarto carbono. Esse daqui pode ter saída? Pode. Só que o que acontece? A saída do hidrogênio e a entrada do cloro nessa posição vai ser a mesma resposta dessa daqui. E por que seria a mesma resposta? Porque a parada é o seguinte, ó. Quando a gente estuda, né? Começa a estudar os compostos orgânicos, a gente aprende que, por exemplo, a cadeia principal aqui, tanto faz se é essa que eu marquei agora em azul ou se é essa agora que eu estou marcando em verde. Tanto faz. Porque, tipo assim, se eu marcar desse jeito, no carbono de número, esse daqui seria o carbono de número 2, né? Independente. E aqui seria a ramificação metil. Se eu seguisse a azul, no carbono de número 2, eu teria a ramificação metil. Então, tanto faz o resultado. Então, nesse cenário, a monossubstituição acontecendo aqui onde eu acabei de marcar ou nessa extremidade aqui, o resultado seria o mesmo, né? O produto seria o mesmo. Então, eu vou desmarcar esse carbono aqui só para vocês ficarem cientes que aqui o caso seria igual, né? Então, assim, só para não ficar uma questão muito solta aqui, ó. Eu vou colocar a fórmula em bastão, tá vendo? Então, se eu faço a substituição de cloro aqui, eu teria um átomo de cloro ligado a esse carbono, tá? Deixa eu até só trocar de couro. Eu vou botar em verde, já que o cloro é verde, né? Então, ó lá. Esse daqui seria o 1-cloro-2-metil-butano, tá? Aí, novamente, só para poder não ter nenhum tipo de dúvida, ó. Vamos supor que eu pego e coloco o cloro aqui em cima. O que que ia acontecer? Agora, eu seria obrigado a seguir esse caminho aqui na cadeia principal. Então, o que que ia acontecer? Esse é o carbono de número 1, né? Aqui onde tem o cloro. Esse daqui seria o carbono 2. Então, eu teria, novamente, 1-cloro-2-metil-butano, tá? Enfim, então, tá aqui feita a explicação, porque é igual, né? Reforçando o que eu comentei. E aí, eu posso ter, ó. Esse camarada aqui, agora, o cloro entrando nesse carbono de número 2. Então, qual seria o nome desse composto? Seria 2-cloro-2-metil-butano. Deixa eu escrever aqui, ó. 2-cloro-2-metil-butano. Vamos, novamente, montar aqui a estrutura do composto, pá. Agora, eu vou colocar nesse carbono aqui o cloro. O que que vai dar o resultado? Então, nesse caso aqui, eu passaria a ter esse daqui como carbono de número 1. E esse é o 2, né? Porque aqui a função tá mais próxima do lado direito. Então, ela tem preferência na ramificação. Então, aqui eu teria 2-cloro. Aí, esse aqui passaria a ser o carbono 3, ó. 3-metil-butano. E a última possibilidade seria pra esse camarada aqui, ó. Eu colocar o cloro nessa ponta aqui, ó. Então, como que seria o nome, ó. Carbono 1. Então, eu teria 1-cloro. Aí, ó. 1, 2, 3. 3-metil-butano. Eu só tenho essas 4 possibilidades, tá? Então, lembrando que vai sair o hidrogênio e vai entrar um átomo de cloro aqui. Então, são 4 possibilidades no total. E aí, a gente teria a letra D como alternativa correta pra essa questão.